Conversas e controvérsias pode levar ao seu fim Hoje sei quem tá comigo, os que se fazem de amigos Os mais falsos do que Judas ou Caim Não nasci pra babar ovo de malandro ou malandrinhos É povinho, é assim, cresce o zóio memo É o moi azedo, respeite pra ser respeitado e ser bem aceito Melhor pensar direito e rever os seus conceitos Mas ser preconceito, o maluco é duas cara Esse é peça rara, dá início as mentiras e depois não para Viciado ainda me quer em todo mundo se achar o mais esperto Se achar o mais vagabundo, acima de tudo enganam a nossa nação Falsos e corruptos, quebra banca em um milhão Roubando absurdos, qual será a solução? Mais atitudes e menos opinião, sangue bom Quebra banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só desanda, assim não rola É o famoso malandrão Coca-Cola Quebra banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só desanda, assim não rola É o famoso malandrão Coca-Cola Se o dinheiro tá comigo, você logo arranca Governinho bonitinho, tu só quebra banca O comportamento de vocês, deselegante Só acarreta consequência preocupante Malandrinho Coca-Cola, malandrão, falta uva Desmancha igual bosta debaixo da chuva Perto de você, só rola muvuca Melhor jogar sinuca e fumar uma muca Eu te vejo sempre passeando de corola Você me vê também, suave dando uma bola Tá de boa então, cada gol na sua função Tá de boa é o caralho, tá nada de boa não Você tá dando rolê, com dinheiro adiantado Em cima de quem não tem, cê tá é muito errado Tu quebra banca e nunca para Vai ver que para sim, quando quebrar a cara Quebra banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só desanda, assim não rola É o famoso malandrão Coca-Cola Quebra banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só desanda, assim não rola É o famoso malandrão Coca-Cola Pelo um tuxo, endividou duas faces Malandrinho, já furtou o mercadinho Pensou que a paz tá batido e no final das contas Disciplina acabou, hoje Cria um fascismo, retardatário Sociopata, nó na gravata Aumentou a concorrência pra dizer que é mais sofrido A verdade prevalece o fim Entre o certo e o errado, o mundo já tá perdido E cara, bate no peito, mas não vai nem a metade Tão chuva na, na Sacacidade do gring sem amônia Quebra a unha do tom pra tirar o estresse da Babilônia É o que mais tem, a cabana com a cultura Eles vendem a qualquer preço E os trouxa compra na fissura Ouvida dura Vê se nunca aguenta quando chega a viadura Pra tirar no disparate, no quebra banca Estica a chiclete, cadeado Que não tranca, se manca Passa um pano ao redor Analisa o campo minado, senão fica pior Quando oscila, não assimila O perigo, ao lado do Godzilla É onde mora o inimigo Mas se tem, leve traz, perde o bril Pede a paz, é tipo Judariadio Quem diria, quem que viu, se viu Fica calado, nada declarado Nada declarado, nada declarado Se viu de alerta Pra mosquito nenhum transitar nela aberta Tretas a parte, aqui é muita treta Se tomou chapéu, não, não Tomou bombeita Preju, dead black tem demais no Mundão, quebrando a banca de função Quebra a banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só te zanda, assim não rola É o famoso malandrão, volta a cola Quebra a banca, só dá preju Vê se te manca, vai tomar no cu Só te zanda, assim não rola É o famoso malandrão, Coca-Cola Póra do brilho da banca, vai tomar no cu Se aprile, vai tomar no cu Se aprile, vai tomar no cu Se aprile, vai tomar no cu